A importância da regularização ambiental na propriedade é fundamental para todos os produtores fazer o CAR, acompanhar as pendências e se tiver solicitação para adequações, fazer as adequações. Isso é um diferencial ambiental para todos nós e para o município e para o estado de São Paulo. Conclamo a todos que não fizeram, ainda não regularizaram, que eu faço. Eu me sinto orgulhoso de ter recebido o certificado de regularidade ambiental da minha propriedade.